Coisa, pra esses aí a sexta-feira é 13, viu? É, é pesado. Mas é 13 num grau, rapaz. Mas vou te falar, amanhã já é sábado, 14, já tá na rua de novo. Já, nada como um dia após o outro, né? É, nada. Olha, Demi, nesse caso aí, a prisão dos dois menores aconteceu bem no centro de Varginha, igual a gente tá vendo aí nas imagens, viu? De acordo com a guarda municipal, os adolescentes foram flagrados em atitude suspeita. E ao serem abordados, os guardas apreenderam droga e dinheiro. Eles foram levados pra delegacia. Agora, Demi, que tristeza, hein? É. Que tristeza. Pelo amor de Deus. Olha, bem no centro de Varginha, é uma praça como a gente tá vendo ali, é uma praça muito conhecida, é a praça do ponto central, é a praça onde famílias estão sentadas, é a praça onde passa grande parte da população de Varginha menor, usando, traficando, em plena luz do dia, como se nada estivesse acontecendo, né, Demi? É.